No mais amigos ao meu lado, a secretária de educação de Itaitinga, a professora Gorete Frota. Professora Gorete, hoje a senhora foi bastante elogiada pelo prefeito municipal, doutor Paulo César Feitosa, durante o ato inaugural dessa creche que leva o nome do pai do Chiquinho Feitosa. Para a senhora hoje é um momento de coroação pelo reconhecimento do gestor pelo seu trabalho e a entrega desse equipamento. Gostaria que a senhora falasse desses dois importantes momentos na sua vida como mulher pública e como secretária. Marquinhos, a princípio, quando a gente ainda não conhece o que vem pela frente, fiquei temerosa em aceitar esse grande desafio. Mas hoje eu me sinto agradecida, muito valorizada, muito aceita pela comunidade de Itaitinga, o próprio prefeito, doutor Paulo César, que em mim confia toda essa grande tarefa. E eu tive a felicidade de encontrar uma equipe de técnicos forte, como eu encontrei anteriormente na cidade que eu estava. Encontrei uma equipe de diretores, de gestores, professores, que estão e estavam ansiosos por mudança e por trabalho. Então nós estamos juntando as nossas forças, as nossas sabedorias, os nossos compromissos e Itaitinga está mudando. E aguardem, vai mudar muito mais. O que a população, a comunidade escolar vai encontrar nesse equipamento que está sendo inaugurado hoje? Vai encontrar uma creche que não deixa nada a desejar, qualquer creche do estado do Ceará, seja pública ou privada, toda equipada com material de primeiríssima qualidade, atualizada, moderna. E quero ressaltar que é uma creche que tem hoje já 150 crianças matriculadas, de 2 a 5 anos, e que funcionará em 2022 em tempo integral. E aí A CIDADE NO BRASIL Bem gente, conversei com a secretária de educação, professora Gorat Frota Quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aí